Olá pessoal, aqui quem está falando é o Rod com mais um vídeo para o nosso canal Hotspot. Vídeo esse hoje bem curtinho, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das mecânicas que tem na guilda. O coco. Rod, o que é o coco? Para que serve? Vale a pena eu investir nesse cara aí? Bom, vamos falar disso agora. O coco são esses passarinhos que ficam aparecendo aqui na base da guilda. A mecânica deles é bem simples. Cada membro da guilda, todos os dias, pode alimentar o coco, de forma que ele ganhe XP e algumas outras recompensas à medida que ele vai fazendo isso. Deixa eu abrir aqui o menuzinho, só para mostrar. Bom, à medida que você vai alimentando o coco, ele vai preenchendo aqueles coraçãozinhos ali que vocês estão vendo na direita da tela. Quanto mais rápido vocês alimentarem o coco, por assim dizer, mais benefícios a guilda vai ter. Por quê? Porque ele aumenta a quantidade máxima de contribuição possível e os membros podem não só doar mais XP, mas eles também recebem mais XP no retorno em si quando for ter feito o banquete. O que é o banquete? Sempre que estiver cheio aqui, o líder da guilda, ou o delegado da guilda, ele pode abrir o banquete e iniciar o banquete. Quando o banquete iniciar, vão acontecer duas coisas. Primeiro, os membros da guilda vão poder recuperar XP com base na contribuição que eles fizeram anteriormente e vai ter uma série de perguntas, similar àquelas perguntas que acontecem no dia a dia. Agora, o coco tem horários específicos, né? Você não pode abrir ele a todo instante. Não dá para se abrir ele, por exemplo, quando você está fazendo o baile da guilda ou durante as GVGs ou durante o Templo da Luz. Então, tem dias específicos. Se a sua guilda for bem organizada, dá para você preencher todo esse progresso do coco ali a cada dois dias. Então, se você conseguir preencher rapidinho aquilo ali, o máximo que você vai conseguir são quatro cocos. Então, se a sua guilda estiver com um ou dois, pega no pé do pessoal lá para que eles façam a maior contribuição. E não é só isso, galera. Está vendo que tem um ranking ali de contribuição? A pessoa que mais contribuir vai ganhar um prêmio em espirais gratuitos, que ajuda bastante na hora de progredir também, ok? Basicamente isso é uma mecânica que muita gente não sabe. Agora, como é que você alimenta o coco? Tem algumas mecânicas que você pode utilizar para o coco. A principal forma de alimento do coco é essa daqui, que são os ovos de inseto que você consegue expulsando os guaxinins da base ou fazendo a missãozinha do guaxinim que aparece na sua fazenda. Você pode fazer aquela missãozinha duas vezes por dia e ela dá cinco ovos de inseto. No caso dos guaxinins que invadem a base, quanto mais pessoas estiverem no seu grupo, não só a XP é maior cada vez que você mata os guaxinins, mas a quantidade de ovos que você vai ganhar também é maior, assim como tem chances de você também ganhar a pimenta, que é um ingrediente raro para fazer culinária lá também na sua fazenda. É óbvio, tem outros alimentos que você pode utilizar, mas em termos de retorno, o ovo de inseto é um dos melhores. Não é o melhor, o melhor no caso seria o baiacu, que é um item relativamente raro, que é um peixe raro. Ele vai dar três pontos de contribuição por item. No caso aqui dos ovos de inseto, seriam dois pontos de contribuição. Vocês vão ver aqui, fiz lá os 25, ganhei 50 de contribuição. Eu estou na média da guilda ali, algumas pessoas estão melhor do que eu. Uma estratégia que eu dou para vocês, não alimentem o coco no dia que ele encher. Por quê? Depois que você fizer o banquete, por assim dizer, deixa eu mostrar para vocês aqui. Depois que você fizer o banquete, que é essa mesa muito legal que está acontecendo aqui, você pode alimentar o coco. Então se você já tiver alimentado ele no dia, você não consegue alimentar ele depois. Então as pessoas que não alimentaram acabam ficando com vantagem em cima de você. Por isso que eu recomendo sempre dar uma olhadinha para ver no dia que o coco está cheio. Outra dica que eu dou, o coco ele tem um ranking, então ele leva em consideração as pessoas mais dedicadas. Quanto mais cedo você alimentar, melhor vai ser a sua qualificação. Como assim, Rod? Bom, não sei se vocês viram lá, tem um monte de gente com 250, não é? Como teor de desempate, ele utiliza o interesse. Se você tiver empatado com outra pessoa, a primeira pessoa que tiver alimentado fica na frente no ranking. Então é sempre bom, você sempre deu o reset, começou a jogar, já vai lá e já alimenta o coco para ajudar a guilda. E é óbvio, você está ajudando você mesmo. Tá ok? Depois que estiver cheio, o líder da guilda vai começar o banquete, como vocês estão vendo aqui. Aí é só vir aqui e recuperar o bônus com base naquilo, no seu progresso. No caso, o meu progresso ali foi mediando em cima da guilda, então eu estou ganhando uma XP ali considerável. É uma coisa que vale a pena vocês estarem fazendo, principalmente se a sua guilda for bem organizada. Tá bom? Bom, galera, esse é um vídeo bem básicozinho, não vou estender muito mais do que isso. Até porque o coco é uma mecânica básica, mas para as pessoas que estão iniciando e têm uma certa dificuldade em entender para que serve esse raio desse passarinho dourado que fica na guilda. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu, só colocar ali nos comentários. Lembrando, se puder me ajudar clicando no like e no sininho, para saber sempre quando tiver um vídeo novo, também vai ajudar o nosso canal a crescer bastante. Então eu conto com vocês. Bom, se você tiver algum interesse sobre uma dúvida, algum vídeo que você quer que a gente foque nas próximas oportunidades, também deixa aí nos comentários que a gente vai tentar fazer um vídeo só falando sobre isso também. Acho que por hoje é só, a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!